Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal e dentro desse recipiente eu tenho um litro de água. Vamos colocar aqui três colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Sabemos que o bicarbonato de sódio tem um grande poder branqueador. Ele vai tirar aquele amarelado, aquele encardido e sem dizer também que ele é bactericida e fungicida e além de ser antiodor. Aqui a gente vai colocar também a água oxigenada. A água oxigenada tem um grande poder de remover manchas e aqui eu coloquei uma colher de sopa. Mexemos muito bem até diluir essa água oxigenada. Essa receita aqui hoje é uma receita para limpeza de banheiro. Banheiro sujo, banheiro encardido para fazer aquela limpeza e deixar o banheiro branquinho, perfumado, do jeitinho que queremos. E vamos colocar 50 ml de detergente de coco. O detergente de coco é maravilhoso também para ajudar nessa etapa de branqueamento. Sabemos que o sabão de coco limpa muito bem, então o detergente também limpa super bem. E aí a gente mexe muito bem. E já me conta aqui nos comentários, pessoal, se você está precisando de algum vídeo específico para me estar trazendo aqui no canal. E aqui eu coloquei um pouquinho de óleo, um óleo de cozinha, mas pode ser o óleo de peroba ou um óleo corporal. E vamos colocar também essência para dar um perfume aqui nessa receitinha, para deixar o nosso banheiro perfumado. Coloca uma colher de sopa, o que pode ser substituído por desinfetante. Se você colocar desinfetante, coloca 50 ml de desinfetante. Porque eu coloquei só uma colher de sopa, porque a essência, gente, ela é mais forte do que o desinfetante, certo? E a função do óleo que eu coloquei aqui dentro, gente, foi para criar uma película protetora para esse ambiente, esse banheiro, ele não sujar muito assim como ele está. Olha, eu deixei esse banheiro ficar bem sujo. Do jeito que vocês estão vendo, está totalmente podre, imundo. E aí eu vou fazer aqui o vídeo, né, gravando com vocês, testando a receitinha, a misturinha. E aí eu começo a limpeza, a lavagem aqui do banheiro, lavando aqui a pia, que está toda suja, imunda. Lavo também o vaso sanitário, esfregando bem. Lavo a parede também, o rejunte, né, o azulejo, para tirar aí a gordura, porque banheiro também tem gordura. Sim, minha gente, o banheiro, ele também acumula gordura, e se você não limpa, fica muito sujo. E aí eu jogo o restante aqui no piso e esfrego com a vassoura para desencardir, desapregar a sujeira aqui desse chão. E já aproveita, vai esfregando aí na parte do rejunte também, para ir retirando essa sujeira que fica aqui dentro do rejunte também. Então a gente vai limpando aqui todo esse banheiro, esfregando, esfregando bem. E aí depois eu só venho jogando uma água, que é para fazer o enxágue. Jogo água em tudo, para lavar tudo, gente, lavar tudo mesmo. E aí eu só finalizo passando um pano para secar esse banheiro. Se quiser, gente, você pode jogar mais um pouquinho de essência aí no piso, para deixar o cheiro mais forte. Mas no meu caso aqui não precisou, porque eu coloquei a essência, né, e uma colher de sopa foi o suficiente. Mas se você gosta daquele perfume exalando, fortíssimo, coloca mais um pouco de essência aí no piso e passa o pano, que vai ficar perfeito. E esse é o resultado, gente. O banheiro ficou limpinho, sem sujeira, em vista do que estava, limpou muito bem. E aí, o que vocês acharam? Conte-me aqui nos comentários. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!